Nessa eleição você tem duas opções, votar no poste do Morão, do Dória, do Temer e do Ilso Pudim ou você pode votar na prefeitura alguém que há oito anos luta por você, conhece todos os problemas de Praia Grande e sabe como resolver. Dê uma chance ao novo, pra prefeita vote Janaína, vote 22.